Jogando cem mil no cash Da mãe da bunda e sua mulher Vicionada, viciada em mim Jogando cem mil no cash Jogando cem mil no cash Jogando a bunda e sua mulher Fibra de PrayVaz Jogando cem mil no cash Tudo bem, Who Vies Je می rent Jogando cem mil no cash Fando a bunda essa mulher Se filmar de Louisville Tô fazendo essa pente no pé Tô de Vivi e Aslanjeri Sou tu fando a bunda essa mulher Saudada viciada em mim Tô fudendo essa pente no pé Tô fudendo essa pente no pé Batata de Bentley Tô diamante na corrente Tô soltando dessa way Tô alugada bem na tua frente Mano eu tô com o foco dessa mira lay Clack, 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 zico sem comer Sou ritual e rango só café Beijo não é papo tipo santa z Eu tenho um drip, tem a droga Ela quer Eu tenho um drip, tem a droga Ela quer Eu tenho um drip, tem a droga Ela quer Eu tenho um drip, tem a droga Ela quer Bitch Sem ver não ser meu não quer A mãe da bunda essa mulher Se filmar de Louisville Eu tenho um drip, tem a droga 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 Tornando essa beat na pé Tornando essa beat na pé Suidada viciada em mim Tornando essa beat na pé Tornando essa beat na pé Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma